Estão afim de ganhar uma Kitsune Permanente? Na MyMax Community, além deles vender Game Pass, Fruta Permanente e até mesmo Robux Eles irão tá fazendo sorteio de uma Kitsune Permanente E não precisa ter medo de comprar lá porque eles são muito gente boa e super confiável E caso vocês queiram fazer uma trade, lá também tem Vai que você consegue trocar essa sua bomba por um leopardo Você pode até mesmo chamar alguém pra estar ajudando a fazer essa sua raça V4 Que eu sei que você quer muito Então vou no comentário fixado agora e não perde esse sorteio da Kitsune Permanente E vamos lá, eu chamei hoje no último vídeo e o inscrito meu me passou um combo muito legal Na verdade ele queria que eu fizesse um combo com o Dragon Tailor e também com sua pente boa, rapaziada E como eu nunca tinha feito esse combo e pensei, hum, dá um combo muito da hora Eu resolvi tá fazendo Fora que vocês deixaram muito like no comentário dele também E por isso que eu vou tá tentando criar um combo com o que ele falou, tá? E como ele falou, eu vou criar o combo aqui junto com vocês Primeiramente, vamos pegar lá o Dragon Tailor Então precisamos aqui da portal, tá? Pronto, pegamos a portal aqui e vamos lá, rapaziada Temos que ir aqui no Castelo Assombrado, pronto E vamos pegar o Dragon Tailor Eu vim pra minha conta secundária porque aqui nós tem a Serpent Ball com 495 de maestria O que vai ajudar nós bastante a criar esse combo aqui, rapaziada Vamos pegar o Dragon Tailor e já vamos lá pro negocinho de treino Pronto, já estamos aqui e precisamos agora de uma fruta, tá? Eu já imaginei uma fruta mais ou menos que a gente vai conseguir tá fazendo um combo bem da hora Que eu acho que vai ser a Ice, tá? Eu poderia muito bem tá utilizando a Rumble, mas eu não sei se a Rumble vai funcionar, tá? Então vamos aqui garantir e pegar a Ice porque eu acho que vai ser bem legal criar um combozinho com a Ice, tá? Deixa eu ver agora, eu vou precisar também de uma espada Cadê? Pô, o pior que é a espada eu realmente não sei qual utilizar Eu vou usar a Graphic Rain pra ver se eu consigo puxar o cara e tacar ele na Ice, né? Vai que isso funciona, né? Nunca se sabe Agora nós precisamos trocar aqui também Eu acho que eu tenho uns Robuxzinho aqui que eu tinha deixado Eu deixei uns Robux aqui porque eu tinha colocado a minha skin, né? Nessa minha conta secundária, por isso que eu tenho aqui uns Robuxzinho Vamos dar em bolso aqui, ok Vamos colocar isso, isso E ponto em arma como o inscrito falou, tá? Vamos colocar aqui, ó Pronto, ponto em arma Agora sim, rapaziada Vamos ver se esse combo vai funcionar, tá? Eu acho que... Na verdade, eu nem lembro quais os ataques Deixa eu ver aqui qual é o ataque que estuna Com certeza não é esse Mas deve ser esse aqui Pronto, é X, Z É, tá fazendo um combozinho, rapaziada Eu acho que se você jogar o X Depois o Z E jogar os dois ataques do Dragonteiro Já deve ficar um ataquezinho bem hit-kill Ou se bem A gente pode estar utilizando também, rapaziada Nossa, tô ensinando vocês a criar combo agora Mas pode estar utilizando também o C, né? Porque como o C faz com que o inimigo fique parado Mesmo com qualquer ataque que você jogue Que jogue pra longe, né? Acaba que vai ficar bem da hora Se liga só A gente pode fazer isso Aí depois isso Isso E não importa o jeito que a gente jogar, tá? Inclusive, eu acho que eu errei aqui É, era pra ter jogado esse outro ataque aqui, ó Mas ok De qualquer forma, eu já sei que funciona E agora eu vou mostrar pra vocês como é que o combo vai funcionar Pronto, os ataques voltaram É assim que o combo vai funcionar, rapaziada Vamos jogar com esse 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 E depois esse daqui Pronto Ficou um combo da hora Eu acho que daria pra fazer isso aqui também, ó E pá, 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 pá E depois jogar com esse C aqui também, rapaziada Não sei se vai dar pra fazer isso em PVP Mas nós podemos tentar E antes que eu vá pra ser república, rapaziada Por favor, cara Se inscreve aí Deixa o like A gente tá quase chegando aos 5k de inscrito, cara Então, por favor, se inscreve aí E compartilha comigo também Pra tá ajudando o mini Jojo Agora, para ser república, rapaziada Testar esse combozinho que vocês criaram Aí, rapaziada Encontramos o nosso primeiro PVP aqui Só bora Conta aquele cara ali, ó Oxe, ele foi atacar o outro Meu Deus, cara Não, calma Deixa ele se atacar aí primeiro Depois eu vou Se ele não for fish Dá pra nós levar ele de boa, tá Mas como ele é Eu acho que ele é fish, rapaziada Vamos ver aqui Tá, tentei fazer alguma coisa É, realmente ele é fish, tá A gente não vai ter muito o que fazer, não Tá, ok Conseguimos pegar aqui Mas não tem muito o que ele fazer, né Também Mas vamos lá Vamos ver se a gente realmente Se esse combo aqui funciona, rapaziada O ruim daqui É que os caras vão ter seu guita E eles vão estar conseguindo Praticamente o pistolar muito fácil, né, rapaziada Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né Por que não? Esse cara aqui, ele é fish A gente vai ter que segurar o máximo possível, tá Vamos ver aqui, ó Ele tá rushando Vou jogar ao contrário aqui o combo Deixa eu ver se consigo Pronto Vamos dar aquele danozinho Ah, não é possível, cara Olha isso, cara, rapaziada Pior que o cara Ah, mano Na moral, rapaziada Nossa, como é que eu vou gastar a pautia assim agora? O cara só fica vindo pra cima Tentando papo aqui dos outros E o pior é que eu não posso fazer nada Porque o cara tá jogando de Aí, ó Ah, pra piorar o cara ainda GG, boa Pelo menos eu peguei aqui Nossa, isso aqui é muito chato, cara Olha isso daqui, cara Meu Deus Aí, rapaziada Encontrei outro PVP aqui Só bora PVP contra esse cara aqui Ele tá de ice também Então temos que tomar cuidado, tá? Vamos ver aqui, ó Já rushei nele Vamos ver se a gente já consegue levar, será? Ai, mano Nossa, outro cara atrapalhou ali Cara E eu tô lagado, rapaziada Meu Deus Vamos jogar com isso daqui Ver se eu faço alguma coisa Ah, mano Pior, se ele me pegar aqui já era, tá? Eu vou de F Outro cara ali atacou E agora o cara tá de raça Tentando me levar de F Ah, mano Poxa, rapaziada É meio triste isso Ok Pronto Ele vai querer rushar em mim agora? Agora ele vai querer rushar É a hora que eu rusho nele Nossa, olha o lag Ah, mano Poxa, eu perdi por causa do lag Ah, mano Ah, isso aqui foi sacanagem comigo, tá? Só perdi por causa do lag Quer dizer, não perdi ainda, tá? Mas provavelmente eu vou perder, rapaziada Por causa do lag, cara Não, eu vou correr só um pouquinho aqui dele, tá? Não vale a pena Vocês viram Toda vez que eu vou fazer o combo no inimigo A ideia de cai O pior é que, tipo assim É só quando eu vou rushar no inimigo, né? Se fosse agora Um exemplo agora aqui lagar Tudo bem, né? Mas na hora que eu vou rushar no inimigo Não dá, né? Poxa Tá, pronto Pegamos de novo Tá Consegui, mas um dos ataques não saíram Ok, ok, ok Tentar acertar isso aqui Se eu acertar ele vai de F, provavelmente Não Nossa, agora eu fui de F Ah, cara Que lag absurdo Geralmente eu ia ter levado esse cara há muito tempo Se não fosse esse lag, velho Tá Eu acho que ele já tem o V dele Então temos que tomar cuidado Assim que ele voltar pro chão Eu vou dar o TP E jogar com esse daqui GG, boa Mesmo do lagar Conseguiu levar Meu Deus Deus me livre Ficar mais nesse serve, rapaziada Vamos pro próximo Nossa Do nada o cara saiu aqui Quer levar o carlinho ali de F O que é isso, cara? Só eu posso levar o pessoal de F Agora vamos ver se ele vai sair Porque o cara saiu É... Ok, ok Vamos BRP contra ele Vamos ver o que a gente consegue fazer Ó, o cara já jogou a bola dele Lógico que eu não vou cair na bola do cara Prova... Provavelmente, né? Eu espero Não cair na bola do cara Ok Chegamos, será? GG, rapaziada Talvez Talvez GG Ih, rapaz Já correu, rapaziada Não tinha pra onde correr Nossa, rapaziada Eu falei que ia funcionar Mano, eu não sabia, rapaziada Que isso daqui ia conseguir Puxar Depois você jogar aqui o Z O certo seria jogar esse C aqui Aí daria sim Muito bem pra vocês estarem fazendo, tá? Mas fica muito mais difícil Mas ficou bem da hora, cara Que da hora Eu gostei Usa qual combo? O cara quer saber o combo de tão bom, rapaziada Ô, louco Cê é louco Pronto, parece que ele quer ir outro PVP comigo Então só bora PVP contra ele, tá? Inclusive, ele tem 10 milhões, rapaziada Então o cara, ele joga bastante bem até, tá? O problema é que agora ele vai ficar no ar, né? Ele sabe que eu tô utilizando o ice, rapaziada Ele vai passar aqui, será? Parece que tanto faz a sequência do combo É... Hum, aqui eu vacilei, tá? Vem cá Vem cá Boa GG Nossa, ainda bem que ele usou ataque Porque senão o ataque provavelmente não iria pegar nele, rapaziada Mas, boa Pronto, vamos à última aqui com ele agora Vamos ver se ele vai conseguir ganhar pra mim Provavelmente sim, cara O cara é meu inscrito, rapaziada Ele acabou me reconhecendo Então, né? Vai descer aí? Opa Que isso? Por que o cara fez isso, rapaziada? Ah, não Nossa Tá, aqui agora é simples, ó Vem, 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 vem Rápido, rápido, rápido Não, por quê? Ah, mano Nossa, tinha dado pra fazer o combo Agora eu vou esperar meus ataques tudo voltar aqui Pra gente tentar fazer o combo de novo com ele Porque, nossa Eu achei esse combo muito bonito, rapaziada Sério pra vocês, cara Nossa, que combo bonito Lindo de se ver O difícil é só acertar o final, né? Mas, pô Só aquele começo ali Eu já gostei bastante, rapaziada E o bom é que vocês não precisam Tipo, vocês podem tanto jogar o Z primeiro Ou o X Ou o X Ou o Z Tanto faz Que o combo vai pegar do mesmo jeito, tá? O problema aqui é só na bengala gravitacional Que no caso é a Grafit Cane, né? Depois Mas é um combo muito da hora, tá? Assim que ele Ele vai cair no chão aqui, provavelmente Que eu sei Caso que esse ataque leva pro chão, tá, rapaziada? Ah Nossa, consegui estonar ele Mas não tinha o que fazer Tá Boa Vamos jogar com esse daqui E ver se eu faço alguma coisa Não Não consegui fazer nada, infelizmente Ah Chegou outro cara do nada Provavelmente eu vou querer ir atrás dele Tá Vai ser melhor ir atrás desse cara aqui, ó Vem cá Eita O combo funciona até no ar, rapaziada Meu Deus do céu Boa Levamos esse cara aqui Vamos continuar nosso PVP aqui Insanamente insano, tá? Agora ele vai conseguir me pegar Hum Vou usar esse negócio aqui Pra ele não conseguir me pegar de boa Tá Ele rushou ali, ok Ah, mano Nossa Eu sei que ele ia rushar em mim Ah, boa É, nenhum dos ataques funcionou, na verdade É, vamos ter que esperar voltar meu V de novo Porque ele conseguiu escapar do meu V, né, rapaziada? Agora eu acho que eu vou esperar um pouco mais Até ele vacilar realmente e ficar bem paradinho Ou usar algum ataque, provavelmente Aí a gente consegue rushar nele E levar ele de F Tipo agora Eu acho que ele vai passar aqui Ah, mano Na hora que eu vou, cara O cara tá a TP pra cima Meu Deus Pronto Sabia que ele ia fazer isso GG Ah, não Não foi GG Infelizmente Pô, rapaziada Era o que eu queria Não, não era o que eu queria não Isso daí, tá? Mas boa De qualquer jeito Ele foi de F Mano, esse combo é muito bonito Rapaziada Você é louco Eu quero que vocês comentem aí O que vocês acharam desse combo aqui Ele é realmente bom Ou ele é só bonito de fazer mesmo? Nossa, rapaziada Eita O cara quase me levou de F aqui Tá Boa Nossa senhora Calma Agora eu vou tentar puxar ele Só que é esse ataque E esse daqui Mano O cara conseguiu escapar Meu Deus Calma A gente não pode ficar perto dele Ele vai levar nós de F Calma Que isso O cara levou baixo Tentando levar de F Rapaziada Não Ah, assim você não consegue ganhar Pra mim não, cara Infelizmente Você não vai conseguir E... Chegou outro cara Não, pera Era o mesmo cara Ah, foi mal Nossa, não era pra mim Ter feito isso, rapaziada Eu pensei que era outro cara Acho que deve ter lagado Provavelmente Bom, de qualquer jeito Eu vou levar ele de F aqui Só pegar o bot dele E não deixar ele levar o meu, né Pronto Não tem o que ele fazer Eu acho GG Nossa, eu jurava que não era ele Que tinha atacado se girar Acho que porque Lagou um pouco Eu pensei que era outro inimigo Mas de qualquer forma Ele foi de F, né E ele tava de Buda Click também, né Rapaziada Ah, não, rapaziada O cara me chamou pra PVP Ele tá com a estratégia de ficar aqui Esperando os outros entrar Pra ele jogar Pra ele jogar ataque, ó Pera aí Que eu vou pegar esse cara aqui agora Ai, nossa Facilei, meu Deus Ah, rapaz Respeita, meu combo Ah, GG Venha cá Você não vai escapar de mim Não Tá, ok Peguei mágico, não vai levar de F Ah, o cara foi de F Será que ele tava sem hack? Meu Deus Ok Mano Ai, rapaziada Nossa Olha esse cara aqui Tentando levar de F Se você acha que vai me levar de F Levanta a mão Ele não vai conseguir, rapaziada Pronto Ah, outro cara chegou Ah, tem um cara dando Dando mordidinha Que isso Calma Nossa Senhora Ele me pegou, rapaziada Agora eu vou correr Venha pra cá Eu não quero PVP ali não, rapaziada Senão os outros caras Pode ser que me atrapalhe, tá? Ai, o cara ativou a racinha Meu Deus Ele vai levar os outros caras de F, né? Tá pensando que eu sou quem, rapaz? Que eu não vou conseguir levar ele Mas eu só não tô conseguindo acertar O último ataque, rapaziada Não sei porquê O último ataque é tão difícil assim Por quê, cara? GG, será? Hum, se aquele ataque pega Ele teria de F, tá, rapaziada? Mas infelizmente O ataque não pegou Ah, mentira Qual foi? Qual foi? O cara não conseguiu pegar O cara não conseguiu pegar, rapaziada Mas o bom é que Pronto Não deu um dano, será? Aqui ele vacilou, hein? Ele vai tomar O quê? Como é que esse cara não tomou, rapaziada? Tá, agora é minha vez de ativar, né? Naquela hora ele ativa a raça dele Agora é minha vez Tá, boa Acertei bastante dano nele Ih Ah, foi de F, rapaziada Boa, cara Agora vamos ficar aqui Ah, eu nem lembrei, né? Que eu poderia ficar assim, né, rapaziada? Só correndo assim, ó Eu ia pegar ele muito mais rápido Mais boa De qualquer jeito O Dragon Transformado Foi de F Pronto Achamos outro PVP aqui Ué, o cara já sumiu Meu Deus Mano, é pra falar Tava meio chatozinho de jogar, tá? Mas eu acho que eu consigo Jogar contra ele Até que de boa, na verdade Vai ficar aí mesmo? Nossa, mano Três Caiu, oitocentos Você é louco Eu acho que ele não tem Buff de Bolt nenhum, né? Esse cara aqui Ah, vamos pegar logo ele aqui Ele tá vacilando muito Tá, vamos só jogar com isso aqui Pra baixo Tá, boa GG, rapaziada Não, não é possível, cara Ele vai conseguir fugir, rapaziada Eu vou tentar jogar com isso Será que eu consigo? Ah, não Mas ok Eu vou com ele Eu vou com ele Eu vou com ele Eu sei o que fazer aqui Exatamente o que fazer aqui, ó Não, não sei mais Eu não sei mais o que fazer Não, rapaziada Foi de F Certeza Ah, mano, o cara recorou a vida dele inteira Vem cá também Pegamos GG, será? Hum, não foi GG ainda Por enquanto Vou subir um pouquinho aqui Provavelmente eu acho que ele não consegue me pegar no ar Tá, aqui eu vou tentar de novo GG, será, rapaziada? Boa Eu sabia que eu ia conseguir fazer isso ainda Pronto Parece que ele quer Ele quer ir outro PVP Ok Vamos outro PVP, né, cara? Pronto Vamos ver se ele cai aqui Sabia que ele ia cair, né? Ele usa os ataques dele muito rápido Boa Consegui pegar ele aqui Será que eu consigo fazer isso aqui? Não, rapaziada Não Não O outro cara quer pegar Não, calma Eu vou junto com eles aqui agora Ué Como é que ele já usa isso aqui? Ah, mano O outro cara Ai, cara Meu Deus Tem que ter um cara Pra levar ele de F, né? Tinha que ter Tá, vou jogar com esse daqui agora Boa Ah, vou só jogar com esse daqui, cara Pronto Vou dar um danozinho nele Eu tava praticamente sem ataque nenhum Vem cá Você vai levar no clique Pronto Pelo menos eu peguei o balde desse aqui Esse padeu até mais balde que o outro, né? Deixa eu ver aqui, na verdade Olha Olá, rapaziada Não sei se eu consigo levar ele aqui Ah, ele já se escondeu Mas será que ele vem PVP comigo de novo? Não, tá Ele vai vir, ele vai vir Ok, ok Perfeito, cara Vamos esperar ele aqui agora Ele vai usar o ataque Ok, ok, ok Tudo bem Ah Tá Não tinha o que fazer Nossa, o pior é que agora ele vai me levar de F Tentar usar o C Pronto O C deu muito certo, inclusive, tá? Tá Agora aqui Olha lá o outro cara Ah, mano Esse outro cara vai tentar papameco de novo É Infelizmente não tem o que fazer, rapaziada Ah, uma coisa que eu parei pra pensar agora É que a gente poderia estar muito bem utilizando o clique, né? Por que não, né, rapaziada? Estar utilizando o clique aqui Tá Aqui eu tentei Não tem o que eu fazer O cara vai me levar de F Não O cara pegou todo mundo, meu Deus Tá Boa Agora eu vou pegar os dois aqui Mas eu quero levar, na verdade, é esse daqui, tá? Ah, mano, eu laguei Eu laguei Certeza que eu laguei, cara Não é possível O cara que o cara foi, rapaziada? Ah, de qualquer jeito Esse aqui vai de F agora, tá? Pronto Esse aqui eu já levei Peguei mais 11k de balt O outro correu, né? Como sempre, portal use correndo Olha, parece que ele voltou aqui Eu já dei até um danozinho nele Ele ativou a raça Então a próxima vez que eu pegar ele Ele vai de F, hein? O bom desse combo aqui, rapaziada Que eu tô percebendo A gente pode tanto começar aqui pela Graffiti Cane Quanto a gente pode começar aqui também pela Ice Tá, ele tá só se escondendo Vamos esperar ele puxar aqui Vamos segurar o V Ver se a gente consegue Cadê? Boa Nossa, inteligente você Ah, inteligente mais ainda foi eu Que usou meus ataques, né? Nossa Ele não se esconde aqui Ele teria de F, rapaziada Muito de F, na verdade Meu Deus Que lindo, cara Esse combo é muito lindo Tá E não tem o que eu fazer, né? O cara vai ficar correndo E aí vai tentar me levar de F Ok Ih, rapaz Ah, o cara tava sem racinha aí, ó Foi de F Ai, rapaziada Vocês viram Nossa, mano Que combo bonito Eu quero que vocês comentem bastante Sobre esse combo aqui Porque eu gostei muito E vocês também gostaram, né? Porque vocês deixaram o like No comentário do carinha E nossa, que combo da hora, cara E colocar aqui a bengala gravitacional Foi a melhor coisa que eu já fiz Dá pra pegar até os caras no ar, rapaziada Isso foi muito legal E a gente pegou 200k de balte Eu não mostrei pra vocês Mas a gente começou com 23,2, tá? E a gente agora tá com 23,4 Então a gente pegou mais ou menos Uns 200k de balte E foi muito da hora, cara Que era esse combo aqui junto com vocês Mas é isso, rapaziada Não esqueça do vídeo Até o próximo Falou E fui Tchau